Olá, eu sou Silvia Soares da BQ. Eu queria convidar vocês para acompanhar o nosso programa na TV Flórida. Olá, eu sou Jamila Rocha da BQ. Estou aqui hoje para te convidar para assistir o nosso programa que será exibido na TV Flórida semanalmente. Nós vamos falar de cannabis medicinal, mitos, verdades, desmistificações e tudo mais que a gente pode dividir com vocês sobre essa planta. Obrigado.